A carreta estacionada na avenida Beira Rio, aqui em Colatina, promete muita diversão. É que dentro da carreta tem um cinema. A curiosidade das crianças já começava na fila e nem era por causa do filme. O Miguel tinha razão dupla para estar ansioso. Porque eu nunca vim no cinema e eu nunca imaginei que eu fosse numa carreta ainda. Ir ao cinema por si só já era novidade para algumas crianças. E o cinema dentro de uma carreta então? Eu imagino que vai ser muito legal, porque eu nunca fui num cinema. Essa é a minha primeira vez que eu vou ir num cinema e eu nunca imaginei que eu ia assistir um filme dentro de uma carreta. Do lado de fora uma carreta e do lado de dentro um cinema de verdade, com direito a pipoca e tudo. A sala tem capacidade para 91 pessoas e ficou lotada em todas as sessões. Para a criançada uma aula diferente. Eu acho que é uma experiência de vida que eles estão tendo e que eles não vão ter essa oportunidade, talvez mais. A carreta está estacionada na avenida Beira Rio, em Colatina, desde ontem. Das cinco sessões por dia, quatro são reservadas para alunos de escolas municipais. A última sessão, às seis e meia da noite, é para a comunidade. São 12 filmes diferentes e o melhor é tudo de graça. A criançada aprovou. É bem diferente do que você está acostumada. Bem diferente. É muito bom. Foi uma novidade. Foi. Quem quiser assistir a sessão das seis e meia da noite amanhã, precisa ir até a carreta para retirar o ingresso mais cedo, porque pode acabar. Na quarta-feira, a carreta vai para baixo. E aí Obrigado.